Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Sperlandelli, jovens, e hoje voltando aqui com The Thinking City. Galera, é o seguinte, ó. Bora dar aquela pausada padrão, como eu sempre faço, certo? Agora eu tenho tudo o que preciso, o selo e o conhecimento de como entrar em Qtigonar. Temo que não haja como escapar do que devo fazer agora, então é hora de colocar meus assuntos em ordem. Quando estiver pronto, voltarei para meu quarto no Hotel Recife do Diabo, pra descansar e me preparar para o Qtigonar. Pelo que parece, então, dá pra entender aqui que a gente tem que voltar no Hotel Recife do Diabo, por quê? Porque eu matei os dois, vocês lembram, né? Eu matei o rio lá e matei a bruxinha maledeta também. Eu não quero saber de ninguém vivo, meu irmão, é todo mundo mentiroso. Então eu decidi finalizar com todo mundo. Vamos lá no Hotel Recife do Diabo e vamos ver se é exatamente lá que a gente tem que ir. Pelo que parece, é, né? A gente tem que ir para o quarto na hora que estiver tudo pronto. É, vamos ver. Eu acho que depois que a gente fizer a parada que tem que ir para o quarto, né? Ah não, mas ó, é aqui mesmo. Caramba, mano. Cara, que bizarro, velho. Que que é isso, mané? É bebida ou é sangue? Mano, olha isso no teto, que louco. Ele tá viajando, velho. Cara. Olha só, mano. O cara tá em outro planeta. Meu Deus do céu, Charlão. O que que tá acontecendo? Beleza, etapa final. Quando estiver pronto, voltarei então. Vamos lá no nosso quarto ver o que que tá pegando, né, velho. É, pelo que parece, é aqui mesmo que a gente tem que ir. Pareceu aquela que é a cena ali. Outro cientista morto. Oakmont perdeu outra mente brilhante. O proeminente cientista arqueólico Joseph Hill foi encontrado morto em Alto dos Juncos essa noite. Quem se atreveria a tirar a vida desse renomado pesquisador? E mais importante, por quê? Enquanto essas questões permanecem sem respostas, parece que os melhores da Universidade de Oakmont são assombrados por algum tipo de infeliz desgraça. Joseph Hill não foi o primeiro a nos deixar lamentando sua ausência, nem ao que parece ser a última. E, no entanto, ainda não sei... não se foi completamente, né? Ele viverá nos nossos corações daqueles que o conheciam e amavam. E sua ciência certamente inspirará uma nova geração de ávidos alunos. Ai, mano, tem hora que eu fico pensando em uma dor no coração se eu fiz certo de matar esses caras, velho. Ou, tipo, todas essas pessoas que eu matei no decorrer da jogatina. O que é isso? Ah, esse aqui a gente já... A profecia, com minhas anotações. É uns antes da era dos homens, que tigonor jazia debaixo da terra. Naquela sinistra prisão descansava a filha oculta do sonhador, condenada a nunca sair de lá. Mas há aqueles que desejam libertar a filha, pois a semente do sonhador poderia ser passada apenas para ela. Em cada ciclo, aqueles que carregam a semente são atraídos para tigonor através de visões. O selo de tigonor abrirá o caminho, muitos tentarão e perecerão. Quando os astros estiverem alinhados e o sonhador estiver em sua casa, um conseguirá. Olha, mano. A filha será libertada e de seu ventre inchado o sonhador nascerá novamente. Esse é o meu destino? Quem irá me suceder se eu morrer? Olha que bizarro, galera, essa parte, ó. Quando os astros estiverem alinhados e o sonhador estiver em sua casa, um conseguirá. Vocês percebem que a missão fala pra gente voltar no nosso quarto, mano. Certo? Pode ser que a gente seja o sonhador e a gente tá na nossa casa. Ai, mano, é bizarro. Eu sou a semente, a semente não pode morrer. A profecia não diz que vou morrer se entrar em Tígonor. Há uma chance de que eu sobreviva. Tá, há uma chance. Vamos ver a chance, né, meu filho. Tá, aqui eu tenho a etapa final, beleza. Acho que a gente já tá no... Tá, não. Aqui a gente já tá... Ah, as peças se encaixam. A fonte da loucura é a filha oculta do sonhador, presa em Tígonor, uma prisão eterna sobre Ocumont. Apenas a semente pode entrar em Tígonor pra abri-la ou fechá-la por mais um ciclo. A entrada de Tígonor é o monólito no centro de Adventos. Pra abri-lo, eu preciso completar o silo, encontrando os três dedos de Kai, que estão em três monólitos divididos pela cidade. O primeiro fica no monólito central. Preciso encontrar os outros dois, mas pra isso vou precisar dos Adoradores do Fogo. Nossa, que complexo, hein? Tá, pelo que parece, o primeiro monólito fica na área central do... É, no centro de Adventos, né? Beleza, então. É a etapa final, né, jovens? O início da etapa final, né? Que Tígonor detém a filha. Beleza, vamos lá. Eu acho que é uma boa a gente vir aqui agora... O nicho do monólito no centro do Adventos. No centro do Adventos? Será que é aqui, ó? Perto da universidade? Veremos, né, mano? Só indo lá pra ver. E no quarto do nosso coleguinha aqui, o que que tem? Nada demais? Beleza, vamos cair fora. Ai, galera. Será que a gente vai conseguir salvar a Oakmont dessa merda, hein? O que será que tá sucedendo, meus filhos? Advento. Sai pertinho lá do centro do Adventos. Na verdade, deve estar dentro ali do centro, né? Em frente, talvez, aonde tá o monólito. Ai, jovens. Acho que o monólito tá... Tá pra cá, galera. Vamos dar uma olhada. Pois é, né, meu filho? Adoradores do fogo. Tá cheio de coisa de fogo aqui, mano. Com certeza deve... Bom, vamos ver, né? Adoradores do fogo. Será que é na igreja? Igreja de São Miguel, mano. Ó, galera. Já tem... Novas... Novas pistas pra... Novas evidências pra decifrar aqui. Vamos dar uma olhada, velho. Essa de fora aqui foi válida? Será? Com certeza, né? Tá, tem umas pistas aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos preparar o molecotinho aqui. Porque, né, já tô tomando prejuízo ultimamente, né? Rapaz do céu. Deixa eu falar um negocinho pra você. Ultimamente eu tô gastando muito recurso, olha. E nada pra usar, hein? Vamos lá, né? Nossa, mano. Que loucura, velho. Olha isso, mano. Torrou todo mundo. Maluco, que bizarro. Maluco, que bizarro. Não é muita coisa, né? Mas vamos ficar com a carinha aqui na mão, né? Ah, vamos dar uma olhada aqui, né? A gente tem uns cadáver aqui destruído, mano. Purifiquem-se. Chegou a hora, irmãos e irmãs. Devemos nos purificar antes de enfrentarmos o novo mundo. Deixaremos pra trás todas as nossas tristezas e paixões. E encontraremos nossa nova vida pura. Junte-se à purificação na igreja de São Miguel da Sarça Ardente. Ixi, então né? Vai ter que ir pra lá, hein, galera. Acho que o pau tá comendo é lá, hein. O chicote vai estralar na Sarça Ardente. Tá, vamos dar mais uma olhadinha aqui se tem mais alguma coisa. Que bizarro, né, velho? Credo. Opa, armadilhinha aqui, né? Nossa, eu preciso de recurso, né, mano? Tô com muito pouco, velho. Bilhete de aviso. Irmãos e irmãs, tomem cuidado. O fim do ciclo está próximo e as bestas começarão a surgir próximas às nossas instalações. Caso forem visitar a sala Zetética, por favor, tenha muito cuidado e sempre levem uma arma consigo. Eu acho que essa sala aqui é a Zetética, né? Será que a gente acha a chave dela ali? Vamos caçar a chave aqui, né, mano? Ou pode ser que tá no andar de cima, deixa eu ver. Caramba, mano, tem uma mina aqui. Você me assustou. Você me assustou. Quem é você? Você está tarde para a curação, também? Eu não acho que meu nome importa. Você está certo. Nós estamos além de nomes agora. Você me chamar de irmã e eu vou chamar de irmã. O que aconteceu aqui? A curação... Esse ciclo está chegando ao fim, e o próximo está começando a começar. Então nós devemos purificar a gente no fogo. Espera, você quer dizer... Eles fizeram isso para eles mesmos? Com alegria, irmão. A alegria. Nós esperamos muito tempo para esse momento. Mas logo o ciclo vai começar a novo. E nós vamos serão nascidos no novo mundo. Seguindo... 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 Você pode deixar tudo isso para trás, irmão. Um novo começo. Se nos acompanhar. Mas... Como você sabe? O que se é apenas suicídio? Se o ciclo não se tornará, nós somos verdadeiros. Porque nós vamos evitar a grande calamidade. Angel nos mostrou esses horrores nos nossos sonhos. Se não nos tornamos no ciclo novo, Então a seca já se acreditou. E a filha está liberta. E não há um mundo que vale a vida. Você é um apelador de fogo, sim? Você sabe qual dos monoliths abriu o caminho dentro da cidade? Por que você me pergunta? Vixe, será que ela vai falar que não ia dizer a semente, mano? Pode ser que seja uma afronta para ela. Tentar acabar com a loucura também, ela vai achar que é uma afronta. Ah, vou ser a semente. Eu sou a semente. É você! Ok, Blas? Father Nicholas sabia que você ia vir para nós. Nós estávamos nos sonhos para você. O que você está falando? A ángeles falharia para nós no nosso dormir. Nós precisamos ouvir para eles, lembrar eles, escrever suas mensagens, tudo para que você pudesse encontrar o que você procura. Ok. Isso significa que você conhece quais monoliths precisam abrir o caminho? Eu? Não. Não, eu sonhei apenas um pouco do que foi necessário. Mas o Senhor Nicolás colocou tudo isso. tudo isso. Os notas estão escondidas lá embaixo, para que apenas você possa encontrar eles. Pegue a chave para as ruas baixas. Eu acho que o Senhor Nicolás deixou isso no altar. Você está planejando... Imolando-se? É o deslizamento, sim. Olha, você é jovem, com toda a vida em frente de você. Você pode encontrar significado aqui, neste ciclo. Não se livra. Só deixe-me pensar sobre isso. Deixe seu caminho ser claro, irmão. É, a gente é a semente, né, mano? Então ela sabe que a gente é a semente, então se a gente falar alguma coisa para ela, ela vai meio que acreditar, né? Porque até sonha com nós, então talvez a gente consiga salvar a vida dela. Vamos dar uma olhada aqui na sala. Nossa, que bizarro, né, mano? A galera queimou eles próprios, mano. Caramba, mano. Que louco. Lista de compras. Lata de gasolina, pelo menos cinco. Graveto deve estar seco. Caixa de fósforos grande. Uma deve ser suficiente. Tentar levar tudo para a igreja antes do amanhecer. Credo, mano. Que louco isso aqui. O livro da chama sagrada. O Senhor estabeleceu seu trono no céu entre as línguas de fogo e poços de chama. Os puros restarão de pé e suas almas se regozijarão e eles cantarão para sempre entre os anjos. Os pecadores, ao contrário, irão para o inferno. O reino do diabo no abismo com suas ruas frias de paralelepípedos de prata, onde viverão em sofrimento eterno até o fim dos tempos. Meu Deus. A chave do altar, mano. Olha que loucura, velho. Meu... Meu amiguinho, o negócio é bizarro. Mais do que nós imagina. Você é louco? Galera, vocês percebem que questões religiosas estão cada vez mais fortes no The Thinking City. E no começo do jogo ele cita muito essa questão de religiosidade. Fala que não quer cada um com a sua e tal. E agora sim que eu estou percebendo. Porque no começo a gente não vê tanta religiosidade envolvida, né? Vai, vamos lá, né? Dar uma olhadinha aqui na parada. Ah, beleza. Kit de primeiros socorros. Bom pra caramba, né? Tomara que aquela mina não... Não se frita lá dentro, né? Nossa, galera. Que louco. Caramba. O bagulho vai ficar louco. Belezinha, derrubamos dois ali só com uma paulada. Vamos usar a vida aqui, né? Economizar a bala, velho. Tô precisando economizar. Não adianta. Tá gastando muita bala. Olha o tanto de coisa que a gente já pegou, mano. Pistas pra achar os monólitos. A gente conversou com ela. Isso aqui é localização. Isso aqui é localização. Isso aqui também é a chave que a gente usou aqui agora. O ciclo se repetirá. Tigonard detém a filha. Se eu reiniciar o ciclo, a humanidade será poupada por mais alguns séculos. Reiniciar o ciclo é útil. Não faz sentido adiar o inevitável. Um dia alguém terminará o ciclo e a humanidade será destruída. Nossa, mano. É, a humanidade vai ter que ser destruída uma hora ou outra, né? Não sei o que eu faço, meu filho. É etapa final, jovens. Me ajuda, velho. Deixa nos comentários aí o que eu faço. Remédio pra dormir dos fortes. Ah, esse aqui a gente já tinha, né? É o quê? O que é isso? Ah, tá. Ai, galera. Tô chegando na etapa final, velho. Que eu tô ao mesmo tempo feliz por ter conhecido o jogo. Da hora pra caralho, velho. A história e tal, mas tô triste, mano. Porque vai acabar, né? Diário dos sonhos. O sangue humano é pra encontrar os tesouros dos que não são humanos. A primeira pedra fará recair a sombra em sua morada. Três vidas se iniciam entre os cavalos de ferro, a sombra da segunda pedra. As águas lavarão o primeiro sangue que derramarem. Bixi, que bizarro, né, mano? Meu Deus, os bagulho é muito bizarro. Registros do sacerdote. Por fim, os sonhos de meus irmãos e irmãs começaram a ficar claros. O ciclo chegou ao seu fim. Hora de executar a purificação para que nossas almas possam reter a sua memória. Seu propósito. Reuni todos os sinais de nossos sonhos, né? E os escondi de modo que somente a semente pudesse encontrá-los. Eles o ajudarão a encontrar o que procura. Semente. Se estiver lendo isso, espero que reinicie o ciclo para que possamos nos encontrar no próximo. Esse sacerdote aí, como é que... Meu irmão, é complicado, né? Ele tá falando pra mim reiniciar o ciclo, mas como é que nós acreditamos num cara que tá fazendo o povo se queimar, mano? O cara tava... Meu irmão, o cara se queimou, meu irmão. Não tem jeito, não, fi, de acreditar no cara, fi. Como que faz? Vai ter que destruir todo mundo mesmo, não adianta não. Beleza, temos uma parte do silo. Caramba. Há instruções do Padre Nicholas. Há instruções do Padre Nicholas, né? O primeiro monólito, por sua mera existência, transformará um homem comum em renomado. Quando a água se erguer, ele descobrirá tesouros divinos e inumanos, nunca vistos antes, atraindo multidões para aclamá-lo. Muitos irão louvá-lo, transcrever suas palavras e seu rosto para o papel. Busque o monólito, pois ele esconde o que a semente mais deseja abaixo do manto azul. O segundo monólito, solene e orgulhoso, surgirá em Oakmont junto com três discípulos, todos idênticos entre si. Eles entrarão nesse mundo em uma hora incerta, como os primeiros jovens cidadãos de Oakmont, depois que as águas subirem. O monólito contém o que a semente mais deseja. Caramba, que bizarro, hein, mano? Principais evidências. É um código atrás do outro, né? A gente vai ter que começar a decifrar isso aqui. Beleza, ó, vamos lá, ó. Livro de casos, aqui, primeira parte das instruções. Deixa eu ver aqui, ó, o ciclo se repetirá. É, eu não sei o que eu faço. Dedo de cai sobre o manto azul. As instruções dos adoradores do fogo dizem que um dos monólitos tem o que eu busco sobre o manto azul. Belezinha, né? Ai, galera, o que que nós faz, hein? Vixe, a mina queimando. Irmão, ela tá queimando, velho. Nossa, eu falei pra ela, mano. Vaxilona. Cara, que bizarro, mano. Meus filhos. Negócio é muito louco, né? Vazar. Caramba, galera. Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui, ó. O segundo monólito, solene e orgulhoso, surgirá em Oakman, junto com três discípulos, todos dentro. Eles entrarão nesse mundo em uma hora incerta. Busque o monólito, pois ele contém o que a semente mais deseja. Nossa, e é... Nossa, a segunda parte das instruções. Primeira parte das instruções. Deixa eu ver o negócio. Será que é na... Deixa eu ver. Purifiquem-se. Diário dos sonhos. Nossa, é bizarro, né, mano? Onde a gente vai conseguir saber dessas coisas? Na prefeitura? Na polícia? Na... Na onde, velho? Monólito é no jornal? Onde a gente vai conseguir? Vamos na biblioteca. Já tá aqui pertinho mesmo. Talvez a biblioteca informa... Os monólitos daqui. Vamos dar uma olhadinha. Beleza, ó. Escolha a evidência e o silo de Actígoner. É, não... Aqui não vai ter nada relacionado, pelo menos... É o que parece. Tem mais ninguém aqui na biblioteca? Nossa, ela tá aqui até agora, mano. Ah, mano. Ela tinha mandado uma carta, velho. Ok, ok. Você tem a minha palavra. Não se preocupe. Ela... Na minha casa. Novamente. Não sei o que fazer. Eu estou percoada. Help! O que você quer dizer? Alguém se despegue? Eles te atingem? Sim. Ela. Novamente. O que ela queria? Tira a minha boca fechada. Você disse que era uma mulher, certo? Sim. Você conhece ela? Sim. Então, quem é ela? O que ela parece? Não, não. Não. Ai, filha. Mas como é que eu vou te ajudar? Só dê-me algo. Qualquer coisa que eu posso trabalhar com. Não. Não palavras. Por favor. Não se preocupe. Eu vou ajudar se eu puder. É, não tá querendo falar, tá meio suspeito já, né? Mas vamos ajudar ela. Aqui está a adressa. Tica, a chave. Obrigada. Eu tenho isso, Joy. Um incidente no apartamento de Joy. A chave do apartamento de Joy. Uma coisa que eu fico meio assim, é o seguinte. Não dá pra confiar em ninguém aqui, mano. Eu tô achando que como eu sou a semente, muitos... Na verdade, quase todos aqui não confiam em mim, mano. Principalmente por eu ser a semente, tá ligado? Departamento de Medicina... Onde que é o apartamento dela? As peças se encaixam aqui. Aqui, vamos tirar isso aqui daqui. Igreja de São Miguel. Mercado de Peixes. Tá, onde a gente tá? A gente tá aqui, né? Nas profundezas... É, missão secundária também, né? Por isso que tá um incidente, ó. Joy vive numa casa leste da esquina da Rodovia da Liberdade, através da Falcoária. Tá, galera. Nossa, tem muita coisa pra gente fazer aqui, hein, galera. Muita missão secundária. É o seguinte, ó. Essas missões secundárias aqui, eu vou tentar fazê-las em live, tá? Vai ser bem da hora. Jovens, então, ó. É o seguinte. Mantendo aqui a missão principal ativa, busque o monólito. Pois ele esconde o que a semente mais deseja, abaixo do manto azul. Ele esconde o que a semente mais deseja. Eu sou a semente? O manto azul? Que manto azul? Ai, jovens. É bem sinistro isso aqui, né? Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos... É... A gente foi na biblioteca, eu acho que... Vamos pra prefeitura. Vamos dar uma passada na prefeitura. É sempre bom a gente passar por esses locais aqui pra ver se consegue alguma coisa relacionada à descoberta. Principalmente nesse... Nesse caso que tá mostrando esses livretos aqui, essas coisas. Nossa, é muito sinistro, né, velho? Essa cidade aqui é muito mais macabra do que eu imaginava. Que bizarro. E quanto tempo faz que a gente não vê o Robert Throckmorton, hein? Quanto tempo, galera? Já pararam pra pensar nisso? Ó, beleza. A segunda parte das instruções. O segundo monótono solene e orgulhoso. O que que é? O segundo monótono é alguém, na verdade? Outros. Pós-inundação. Busque um cidadão de Oakmont. Solene e orgulhoso. Surgirá em Oakmont junto com três discípulos, todos idênticos entre si. Bom. Mas é aqui, velho. Assuntos. Forasteiros. Outros assuntos. Após a inundação. Segundo monótono solene e orgulhoso. Eles entrarão... Nossa, que bizarro, né, mano? Olha se a gente consegue alguma coisa. Nada. Segundo monótono existe faz tempo, será? Cidadãos. Ai, meu filho. Beleza, achamos, mano. Segundo monólito. Registro de trigêmeos. Nome, Laura, Claire e Alison Whitley. Trigêmeas. Data de nascimento, registro perdido no início da inundação. Local de nascimento, estação ferroviária entre a rodovia da Salvação e rodovia do Charco. Mãe, Letícia Whitley. Morta durante o trabalho de parto. Pai desconhecido. Caramba. Beleza, o outro monólito, pelo que parece, não é aqui que a gente descobre. Galerinha, ó. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu quero que vocês me ajudem, jovens. Pelo amor de Deus. É o seguinte, ó. O que a gente faz, mano? Dá uma luz aí, ó. O ciclo se repetirá. Qual que é as deduções? Reiniciar o ciclo e salvar a humanidade? Ou eu posso sobreviver? A profecia não diz que eu vou morrer se entrar em Tigonar é uma chance de que eu sobreviva. O que que a gente faz, hein, galera? Vai reiniciar esse ciclo. Ou, na verdade, é aqui, na verdade, ó. A gente reinicia o ciclo e salva a humanidade. Coisa que talvez a gente não saiba se vai salvar. Ou não faz sentido a gente reiniciar o ciclo. Já me fala, mano, que... Galera, o próximo episódio eu acho que vai ser o final, na moral. Tá muito perto. Tanto que a missão tá na etapa final aqui já. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre. Se gostou, ó, likezão, hein, antes de fechar o vídeo. Beleza? Compartilha com a galera aí também. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. E falou. Ai, meu Deus, o que que a gente faz, né?